Boa tarde pessoal. As cenas a seguir são lamentáveis e confesso que fiquei profundamente revoltado com as atitudes destes torcedores. Durante jogo da Libertadores entre Chapecoense e Nacional do Uruguai, torcedores do time uruguaio foram flagrados fazendo gestos de extremo desrespeito com relação ao acidente trágico da Chapecoense que matou dezenas de jogadores queridos por todo o Brasil. É realmente lamentável, a Comebol cobrou explicações do time do Nacional, sendo que as penas por conta desse ato absurdo pode até fazer com que o Nacional do Uruguai seja excluído da Libertadores da América de 2018. Então é isso pessoal, cenas muito lamentáveis. Deixe seu like pelo nosso trabalho, se inscreva no canal e deixe sua opinião. Um abraço do correspondente William. Um abraço do correspondente William.